Fala galera, beleza? Moro ao dinheiro na área, análises gráficas começando como de praxe, nosso morning call e o nosso morning call de membros já está no ar com o Cripto IB3 e vamos dar uma olhada em alugados. Tem boa notícia aqui, hein? Ó, dia 19 que foi ontem, alugados de Oi, apesar da cotação decepcionar também, nós estamos enxergando um movimento de baixa nas alugadas de Oi que nós não enxergávamos faz tempo, hein? 36 milhões, ó, faz muito tempo que a gente não vê, hein? É um novo pico de baixa aqui nas ações de Oi. Significa que vai explodir? Não, mas significa que nós estamos enxergando a ausência da venda no papel, tá? Os vendidos que especulam na ponta vendedora estão se desanimando com o papel e isso pode facilitar a vida da demanda. Quando o ativo resolver subir, se resolver subir, de repente algum gatilho de balanço ou plano de recuperação judicial bem apreciado pelo mercado e daí a gente vai cair um pouco mais na torcida e expectativa, tá? Mas, por hora, o ativo está lá na região do 1.08 e se nós pensarmos em pré-agrupamento, se você quiser arredondar para baixo, é 10 centavos, tá? Para cima seria 11 centavos, ou seja, deveras barato, saudade, né? Dos 43 centavos, né? Saudade daquele 1 real anterior que hoje seriam 10 reais, tá? Enfim, oizinha aí bem defasada, mas nós continuamos aí sempre tentando enxergar o positivo, tá? Lembrando que nós tentarmos enxergar o positivo não significa que é para ficar comprando e se alavancando cada vez mais, tá? Irbizinha no 24.45, são 11.3 milhões de alugadas, deu uma subidinha, foi dia de queda geral, como eu falei ontem no fechamento diário, olhando o que o ativo fez, está tudo tranquilo, está normal um pouco de alta nas alugadas, o ativo ele corrige bem pouquinho, nada de absurdo, né? Semana aqui de 190 milhões aí, ou seja, o volume de ontem foi até baixo, tá? Mas nós seguimos observando uma IRB, o balanço dela vem aí também, lembro até, eu tinha aberto alguma matéria de balanços, acho que eu fechei, tá? Mas enfim, temporada de balanços chegando, expectativas de balanços chegando também, tá? Mas olha, alugadas de IRB aqui são 3 dias de alta, hein? Estamos de olho, hein, IRB? E os vendidos subindo PM cada vez mais, será que nós veremos a escalada aí do PM dos vendidos e a queda nas alugadas, na cotação, ou será que os vendidos vão se lascar? Comenta aí. TIN S3 no 13.8, taxa do tomador 1.25 agora, hein? São 41.2 milhões de alugadas, essa TIN S3 aí com vendidos no 13.08, tem provento, falamos de TIN S3 lá na área de membros agorinha, tá bom? Ó, só cuidado aqui, hein? Tá rolando uma pressãozinha de alugados aqui em TIN S3, que chega em regiões de resistência, e a gente já falou de TIN S3 ontem no fechamento diário também, mas alguns bizus exclusivos da área de membros eu passei agora de manhã, lá sobre resistência e etc, expectativas de onde pode ir, onde eu torço pra ir também pelos comprados, mas enfim, atenção aqui pra alugada subindo, né? É como eu falei, acaba dando um certo, uma pista de onde tá indo o papel, tá? TIN S3 aí bonitona, tá? PKR 3 lá no 20.3 milhões de alugadas, salto alto aqui também, 14.88 aí, nossa PKR 3 em suas máximas, hein? E ativo feio, né? Eu não sou fã de PKR 3, tá? 0.07% de alta, semana aqui, ó, túnel de baixa, né? Canal de baixa aqui, PKR 3, deságio total, né? Benz a Deus, que horror, né? Enfim, saudades lá do passado da PKR 3, mas por enquanto é só deságio, tá? E eu acho que vale a pena ficar bem, bem distante do papel. Padrão de inversão no mensal de março, talvez te motive pra uma compra mais longo prazista, só isso, não tem nem outra leitura aqui pra fazer, tá? Só isso, tá? Vamos lá pra SUSB 3, 41.19, queda nas alugadas, alta de 2 centavos, dá pra comemorar? Dá, né? Tudo é comemorável, né? Depende da pessoa, né? Gráfico mensal abriu começando uma inversão depois de um março meio drástico, né? Compeu aquela linha de tendência de alta, proximidade do 36.64, a gente pensa em compra, né? Mas como eu sempre falo, cuidado, a estrutura ainda é de baixa, acabou de romper mínima, tá? A compra no 36.64 seria justamente imaginando o suporte que já foi utilizado lá em 2020, por exemplo, né? E imaginando que Suzano não busque preços de pandemia, naquele boom que teve, né? Agora, sendo bem sincero, é uma compra um pouquinho mais arrojada, você estará comprando rompimento macro de uma linha de tendência de alta, tá? Aí de repente você pega um repique na própria LTA, vai ser um movimento até médio prazo aqui, bem forte, inclusive caso role, né? Mas eu acho que quanto mais próximo do 36.64, dá pra pensar em compra, mas aí vai de cada um, tá? Suzano aí pra vocês, beleza? Vamos lá pra Embraer no 20.76, são 33.6 milhões. Bonito, hein? Redução de alugados, eu acho que Embraer vai dar uma boa voada lá pros 28 em breve, tá? Vale lembrar que eu saí fora, tá? Eu saí com 46.1% de lucro em 3 meses de posição, hein? Foi show de bola aqui esse trade, acho que foi dois meses e pouquinho, na verdade. Enfim, lá na área de membros eu comentei na hora que eu saí e comentei o que eu comprei, tá? Comprei aqui com... eu não saí pra pegar o dinheiro e colocar no bolso, tá? Comprei algumas coisinhas aí com a grana de Embraer, tá? Mas eu torço aqui para que ela continue subindo ali pra buscar o 100%, pra quem comprou lá junto comigo, não tá mais tão destante, né? Mas tá ali dando uma sambada no 25.9, mas de fato aí essa alta num dia de queda impressiona, tá? E também queda nas alugadas dá um ânimo, né? E Sabesp no 48.11, chegou numa linha de tendência de alta, falamos sobre Sabesp ontem no fechamento diário, uma análise um pouco mais profunda você acha na live de ontem. Linha de tendência de alta, respeitada, brilha Sabesp no setor de saneamento e é isso, tá? Atenção para a privatização. EZTC3, EasyTech, né? 19.8 milhões alugadas dão uma leve, leve recuada, tá? Nós temos aqui EZTC3, nós temos aqui 5.91, né? Fica feio, devolve um pouco o próprio abril aí de 13.71 agora de alta. Setor de construção e incorporação, né? Me surpreende alguém ainda criar expectativas em cima disso, né? Acho que compras nesse setor meio óbvio que a gente vai pensar em longo, 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 longo prazo, tá? Canal de baixa muito forte, né? Mas é bom que dentro desse canal de baixa tem bastante margem para lá e para cá, mas eu acho que, bom, de fato, né? Esse 11.92 em região de suporte motiva a compra, já deu duas boas compras aqui, agora é torcer para se afastar para cima, no caso, dessa região, tá? Varejo 1.8, alugadas de via dão leve upside, varejo sofre muito no dia de ontem, não quero me prolongar por aqui também, o ativo continua ali numa briga, parece que começa uma lateralização, inclusive, tá? E varejo, sendo varejo, apanhando como sempre o cachorro morto, né? Eduk3, nós temos aumento de alugadas, Eduk3, hein? Eduk3 apanhou mais do que via, negócio impressionante no caso, hein? 7.07, aí o ativo deixa padrão de inversão em março, mas olha que pancadaria essa Eduk, hein? Rompeu tudo e todos aqui para baixo, o negócio não está bonito não, por isso que eu falo, prefiro uma Cogna para rodar mais longo prazismo aí mesmo, tá? Eduk3 seria uma segunda opção, mas ela está feia, hein? Nossa, o mercado está sangrando, a Magalu, bastante acréscimo de alugadas, né? Olha lá, a Magalu sofrendo, sofreu mais que a Via, né? 8.19%, pancada, né? O mês de abril já virou para o negativo, 1.81, mas a Via também virou para o negativo, né? Lá no fundo do poço, né? Deixa eu ver. Nós temos aqui 4.26, é, varejo apanhando, hein? Quem sabe não vem um balanço bom aí, mas vem corte da Selic, estamos te desejando como nunca, hein? E Carrefour, a gente falou lá na área de membros agorinha, acréscimo de alugadas, Carrefour aí com o preço alvo cortado, de 21 para 13, pela UBS, hein? E queda geral de mercado, obviamente Carrefour cai também, veja lá a área de membros, acabou de sair o vídeo, beleza? Análises gráficas vai ficando por aqui, amo vocês, partiu, um beijo.